Eu diria que aquilo que foi mais importante foi mesmo conseguir desenvolver uma relações de confiança. Muita partilha sobre o que é viver aqui, nesta zona, o que querem mudar. Os meninos têm muita energia e às vezes é um pouco caótico, então aceitar isso também comparte o processo. Chegámos todos a um consenso de turma, foi tudo um trabalho de equipa. Durante este processo tivemos uma aproximação à vila, não só da construção do Porto com as construções, com os edifícios, com o edificado, mas também com as práticas e os postos. De facto a imaginação funciona como uma ferramenta de investigação. Chegámos aqui para experimentar e sentir-nos bastante influenciadas pelo ambiente. Esta experiência foi maravilhosa. Tem sido uma aventura, já o ano passado foi e este ano também tem sido uma experiência única. Queria agradecer também pelo convite. Quero agradecer o convite. Já deixamos o nosso convite. Estamos aqui hoje a participar neste protesto que durava. Obrigado, amor, por estar aqui na Serpa outra vez. Muito obrigado pelo convite. Um grande prazer estarmos aqui nesta vila. Cá estamos a dar todo o nosso melhor para que esta forma tão linda de expressão popular nunca mais acabe. Cá estamos a dar todo o nosso melhor para que esta forma conhecemos. Cá estamos a dar todo o nosso melhor para que esteja feliz. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. A CIDADE NO BRASIL